Em portado, você vai conhecer o primeiro carro da BYD no Brasil. Lançamento do BID TAN no Brasil. O SUV elétrico de sete lugares dará início à ofensiva de veículos elétricos da marca chinesa no país. Equipado com uma bateria de 86,4 kWh, Blade, o BYD TAN pode ser recarregado de 30% a 80% em 30 minutos em uma estação de recarga rápida de 102 kW. A autonomia combinada é de 437 km segundo o Inmetro, 395 km na estrada e 472 km no uso exclusivamente urbano. O trem de força com tração nas quatro rodas conta com dois motores elétricos, um em cada eixo, 245 cv na dianteira e 272 cv na traseira, entregando potência combinada de 517 cv e torque máximo de 69,4 kgfm. Um conjunto suficiente para o SUV elétrico acelere de 0 a 100 em 4,6 segundos e atinge a velocidade máxima de 186 km por hora, segundo dados do fabricante. O SUV elétrico adota o padrão Dragon Face e conta com faróis Full LED e lanterna com efeito 3D, também em LED, grade frontal formada por uma série de lâminas cromadas, perfil com linha de cintura elevada, terceira coluna em vidro, teto flutuante com uma leve caída na traseira e as grandes rodas de liga leve aro 22 polegadas. O porta-mala tem capacidade para 235 litros quando o SUV elétrico configurado para sete ocupantes. Com o banco rebatido e cinco ocupantes no veículo, a capacidade sobe para 940 litros, podendo ir a 1.650 litros com as duas fileiras de banco rebatidas. O porta-mala é elétrico com sensor de movimento dos pés. O BIDTAM conta com a tecnologia NFC para abertura e fechamento das portas de partida. Também estão presentes seis airbags, câmera de 360 graus, sensor de pressão dos pneus, assistente de saídas em rampas, alerta de tráfego cruzado, controle de cruzeiro adaptativo, reconhecimento de sinais de trânsito, sistema de permanência em faixa e frenagem automática de emergência, os freios sombrembo com pinças flutuantes, seis pistões e discos ventilados e perfurados na dianteira e traseira. O BIDTAM-EV tem um preço de R$ 487.590.